Ai, eu tenho que espionar a mulher Hulk Isso tá me dando som nessa plantação aqui que eu tenho Eu estou colhendo tudo, pronto, vai coletinho aqui Agora do outro lado Eu sou o Sonic.exe musculoso Ai meu Deus, eu tenho que me esconder dela, ela não pode me ver Eu fui enviado pelo Robotnik para fazer uma missão Calma, calma, calma Ela não pode me ver aqui Nossa, tem umas uvas azuis aqui, cadê? Aqui Nossa, ela deve estar achando que as uvas azuis são eu Ai, que dozeira Tá Ali Não, não é pelo buraco não, calma, calma, calma Ah, pronto Agora eu deixei o outro lado pegar aqui que são as secretas aqui Deixa eu correr dela Você não pode me perceber Ai, tem um carro aqui, que estranho Vou passar por cima Ai, ela tá pegando a carga Ela vai botar dentro da van e deve ir para casa Eu tenho que descobrir o que que ela faz em casa E se ela capturou o bebê Sonic Aqui, vai, vai, vai Pronto Ai, deixa eu ligar aqui a frente Ai, meu Deus do céu, eu sou muito burra Agora eu vou seguir aqui, eu vou pisar no acelerador Ai, perdi no freio sem querer Agora eu vou para casa Ai, caramba, tá Agora eu vou espionar ela Até ela chegar em casa Uou, olha como ela vai Ai, seria a frente da nós Ai, tá caindo Ai, diz que apontou essa porra carinha Ai, meu Deus, abriu até a portinha atrás Eu vou por aqui por baixo mesmo Que eu moro no sertão do Acre Caramba, ela mora no sertão do Acre Será que ela consegue se alimentar e beber água? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha Olha Isso Vamos atravessando aqui Nossa, o Acre tem um monte de rios de água doces deliciosos Ai, meu Deus, como que eu vou atravessar aqui? Ai, eu tô sem saber Eu já sei o que eu vou fazer Ai, deixa eu ir de ladinho aqui Não cai coisa, não cai Aqui Eu vou fazer um monte de coisas aqui Para eu poder atravessar, porque eu sou mágica, né? Ai, caramba Atravessei, atravessei o rio Nossa Eu consigo atravessar por cima desses carros aqui Ai, meu Deus Olha lá o que ela tá fazendo Ai, deixa eu ver Aqui, deixa eu ver se eu consigo Ai, meu Deus O carro tá caindo Ai, consegui Pronto, fiz o bug do rio e consegui Agora eu vou pra casa Caramba A mulher Hulk fez um glitch E ela está levando a carga pra casa dela Será que o Sonic.exe musculoso Vai conseguir descobrir o que ela anda guardando dentro de casa? Bora ficar no vídeo até o final Pra conferir essa história Mas eu tô achando super divertida Ai, ai Tá, deixa eu seguir ela Ela já deve estar chegando em casa Não é possível Beleza Ai, ela está chegando Ela deve estar chegando Agora é só chegar na frente de casa E apertar no freio Porque o portal é lento Deixa eu apertar Vai dar no freio Ai, meu Deus do céu Meu Deus Eu tenho uma séria dificuldade Meu pé tem Ai, que lepra Pronto Melhor eu estacionar aqui Agora eu vou pegar aqui atrás A maletinha das coisas Que eu tenho que colocar Pra aquele bebê nojento comer Cacilda Ela está com algum bebê mesmo Pronto Aqui agora aquele bebê vai se alimentar De frutinhas do Acre Tomara que ela não esteja enjoada E com vontade de cagar E eu não quero ver ela cagando Senão ela pode esquecer Eu acho que vou beber água Dessa piscina aqui Vai beber água da piscina? Hum, que água gostosa Acho que eu vou ter que beber Com um push-ups Aqui, ó Quem bebeu água da piscina? Essa água aqui Um monte de libelas pousaram aqui E eu adoro fazer isso Pra peidar e cagar Meu Deus Ela gosta de peidar e cagar de propósito Cadê ela? Aqui Aqui Deixa eu ver Caramba, ela botou a senha Eu tenho que entrar antes que feche Ai, eu esqueci Não, não vi nada Pronto Agora Pera aí Eu tive um insight aqui Acho que eu vou ter que voltar pra trás Ela não pode me ver Ela não pode me ver Ai, já botei um insight Pronto Um insight tomado Eu vou voltar Que que é isso? Ai, ela deve esquecer o tapete azul aqui Pronto Nossa, ela achou que eu era no tapete Deixa eu botar a minha pra sair Pronto, pronto, deixa ela aí Deixa ela aí Pronto, agora tem que ver o bebê O bebê está aqui Papai, papai, papai Socorro Calma, filho Papai vai te tirar daí Não, não, não Papai, papai Papai, não Papai, por favor Me ajuda Tira daqui Ela está voltando Na bolha da porta Calma Ah Ah, não estou chegando Ah O tapete escorregou Como assim Esse tapete escorregou Dali Ai, eu não sei Eu só vou acabar Com esse bebê De uma vez Por todas Não, não Vou ter que liberar o bebê Vou ter que liberar o bebê Porque eu vou ser preso Ah Que que é isso daqui Foz, bebê Foz, foz Ah, beleza Eu vou subir Vou subir E vou me esconder no banheiro Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela não pode me descobrir Quando ela levantar Mas pelo menos Eu liberei meu filho Ele vai ficar livre Depois que ele levantar Eu desmaio Caramba Que doideira Esse vídeo está sendo Super engraçado Parece que é mulher Ruga e super cega Tá Aqui, melhor eu me esconder Me esconder aqui no banheiro Dentro dessa banheira Ótimo Ai, beleza Nossa Estou bem escondido Aqui embaixo A sorte é de Sonic Que eu consigo respirar Embaixo d'água Ah Nossa Acordei Quem fez isso Comigo Caramba Ah Ela está aqui Ela está aqui Ah Meu Deus do céu Que tapete está aqui Ninho Ai 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 Eu vou cagar no jacuzzi mesmo Vai ser no jacuzzi que eu vou dar a cagada Não 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 Pelo amor de Deus Não 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 No banheiro Na privada Na privada Tá saindo Tá saindo com o cobradinho de lado Olha a cara Ai Pronto Aliviada Agora eu vou tomar meu banho Aqui é o seu banho Sua filha da mãe Você cagou na minha cabeça Literalmente Eu não acabei de mim Toma aqui Toma aqui Sua filha da cagola Vai tomar o Activia Vai tomar o Epoclé Vai tomar o Emo Libera o meu filho Libera agora o meu filho Ai Eu vou liberar nada Não Seu otário Vai queimar no fogo do inferno Anda Não O peito dela O coco dela está extraindo O meu poder de musculoso Uau Uau Ai caramba Eu virei um Sonic Que bosta Cadê meu filho Cadê meu filho Filho Está tudo bem Filho Calme Acalme-se Ai A mulher Hulk Conseguiu curar Cala a boca Desgraçado Ai A mulher Hulk Conseguiu curar o papai Com o seu super cocô Mas foi super nojento E constrangedor Eu ver aquela cena Ai Cala a boca Moleque Era melhor essa praga Preso Ai É melhor eu fugir daqui Eu não acredito que eu vi A mulher Hulk Cagando E ela cagou na minha Na minha cabeça Sai daqui Fecho chato Ai Que moleque enjoado Ai Sai daqui Fecho chato Vou pegar esse toy Que eu vou matar ele Volta Volta Papito Volta A boca Sai daqui Moleque O papai vai comprar cigarro E se a volta É galera Parece que nem o próprio pai Tava aguentando esse bebê Eu acho que a mulher Hulk Se livrou Eu espero que vocês tenham curtido Até a próxima brincadeira Valeu Falou E tchau